SAVEIRO DAMA DE VERMELHO A novinha quebradeira na minha pica, ela tá sacou de top Desce, desce, sobe Desce, desce, sobe Vira a coisa de verbação Galera do Som Algo Modivo, o seu canal de música no YouTube Joga a tcheca na vara Esfrega a tcheca na vara Pai gostosinho, gostosinho, gostosinho vai Pai gostosinho, gostosinho, olha que bagulho maneiro Joga a tcheca na vara É o DJ TN Beat, vida Matheus Vieira SAVEIRO DAMA DE VERMELHO Pox Joga a tcheca na vara Joga a tcheca na vara Joga a tcheca por cima Joga a tcheca por cima Ai, joga a tcheca com a bosta, joga a tcheca com a bosta Abulho louco de verdade quando tu tá indo Que que tu fosse não para, esfrega a tcheca na vara Que 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 Se inscreva no canal Sapeiro Dama de Vermelho Matheus Vieira Sapeiro Dama de Vermelho Se inscreva no canal Sapeiro Dama de Vermelho Se inscreva no canal Sapeiro Dama de Vermelho O que é isso? O que é isso? Eu tô pirocado na busca dela, ela tava sentada em cima da piroca Ai, 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 que puta maravilhosa Ai, 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 que puta Toda reboladinha na cabeça do grupo Só tem só dar uma sentadinha na cabeça do grupo Cuidao, 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 cuidao Tem vocês suas coleguinha pra fazer uma putaria Faz grupo no Whatsapp pra participar Dois dias hoje vai rolar churrasco Cerveja e putaria Pode vir com o bucetão Pode vir com o bucetão Eu dou pirocada na bucetadela Lá da bucetada em cima da viraca Ai, 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 que puta amarela Ai, 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 que puta amarela Eu dou pirocada na bucetadela Lá da bucetada em cima da viraca Ai, 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 que puta amarela Ai, 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 que puta amarela Só tu dá reboladinha na cabeça do bucetão Só tu dá uma sentadinha Vem dar uma reboladinha 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 Na cabeça do bucetão Aí, a metralha é a mandelão, só as puras Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube Você e sua amiguinha, tá convidada pra minha festinha Você e sua amiguinha, tá convidada pra minha festinha Vai, descendo as duas sem calcinha Vai, descendo as duas sem calcinha Você e sua amiguinha, tá convidada pra minha festinha Você e sua amiguinha, tá convidada pra minha festinha Vai, descendo as duas sem calcinha Vai, descendo as duas sem calcinha Sapeiro, Dama de Vermelho Matheus Vieira Vai, descendo as duas sem calcinha O neto mandou enquanto rebola, menina O caos que mandou enquanto rebola Hoje tem regia na casa da prima E tá barulhando, é o neto DJ, caralho É o neto DJ, caralho Vítima, vítima, vítima no tudo Vítima no tudo Você e sua amiguinha, tá convidada pra minha festinha Você e sua amiguinha, tá convidada pra minha festinha Vai, descendo as duas sem calcinha Vai, descendo as duas sem calcinha Vai, descendo as duas sem calcinha Você e sua amiguinha, tá convidada pra minha festinha Você e sua amiguinha, tá convidada pra minha festinha Vai, descendo as duas sem calcinha Vai, descendo as duas sem calcinha Hoje tem festinha na casa das primas Vai ter putaria, mitologia com as meninas Hoje tem festinha na casa das primas Vai ter putaria, mitologia com as... Hoje tem festinha na casa das primas Vai ter putaria, mitologia com as meninas O neto mandou e botou ebola, menina O caos que mandou e botou ebola Hoje tem festinha na casa das primas Sabeiro, dama de vermelho Vox, Matheus Vienta Música Eu grito no ouvidinho de Marques me dá cacete Eu grito no ouvidinho de Marques me dá cacete Más carinha de quem não vale nada Más carinha de quem não vale nada Olha a batade e choca, choca, choca Vou pôr na piroca, choca Pega esta pera ou bambu Cai devagarinha da em baixo Cai devagarinha da em baixo Choca, 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 choca Cai devagarinha da em baixo Música Vai plantar a mão no joelhinho, né? Pega esta pera ou bambu Cai devagarinha de grotta Pega esta pera ou bambu Cai devagarinha da em baixo Cai devagarinha da em baixo Choca, 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 choca Pai de vaca, pera, pera Prevente não me apaixonar Falei que era só um pente Mas de jeito que bote vinte É diferente Me provoca com a perota Com o leite de joga leite Eu grito no ouvidinho De Marques me dá cacete Eu grito no ouvidinho De Marques me dá cacete Eu grito no ouvidinho De Marques me dá cacete Mas carinha de quem não vale nada Mas carinha de quem não vale nada Olha a vantagem choca Choca, choca, choca Pô na piroca Pai de vaca, pera Pai de vaca, pera Pai de vaca 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 Ei, tudo bem? Como tá? Ei, você acha tá querendo te botar pra sentar Viva garim, viva garim, viva garim, viva garim Tu vai sentar Viva garim, viva garim, viva garim, viva garim Tu vai sentar Viva garim, viva garim, viva garim, viva garim Tu vai sentar Segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chamar de marido Segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chamar de marido Olha só que xereguinha linda, bem confortada Toma penetra, tu DJ Wesley Gonzaga Toma penetra, tu DJ Wesley Gonzaga Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixa tá querendo te botar pra sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Natália tua safada, mas que coisa absurda Natália tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da minha mãe tentando no pula-pula Quebrou a cama da véia que o cantor no pula-pula Sabeiro, dama de vermelho Sabeiro, dama de vermelho Pula, 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 pula Cheguriri, até que fim, mamacim, 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 mamacim Natália, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da minha mãe, tentando não pula, pula Quebrou a cama da minha mãe, tentando não pula, pula Natália, tua safada, mas que coisa absurda Natália, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da minha mãe, tentando não pula, pula Galera do som Alto Motivo, o seu canal de música no link Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Aquecimento do Culeirim, pula, pula Pula, pula, pula Onde até pousar no meu malote É que o pai conta forte Faz a Zé de Ciroc pra ela tomar Onde até pousar no meu malote É que o pai conta forte Faz a Zé de Ciroc pra ela tomar Aí que ela joga o pote Pede topa bem forte Quer agressividade, então vai Saveiro Dama de Vermelho Mateus Vieira Tuka, tuka da profunda Só soco no luar Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuka da profunda Só soco no luar Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuka da profunda Só soco no luar Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuka da profunda Só soco no luar Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, 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 tuka Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Pega a visão, hein Olha ele aí, olha ele aí Tua Gearbox que manda na faca Tua Gearbox que manda na faca Pode até pousar no meu malote É que o pai conta forte Faz as redes e ir aqui pra ela tomar Aí que ela joga o pote Pede tapa bem forte Quer agressividade Então vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Quer agressividade Então vai tomar Tuka, tuka na profunda Só soco no nua Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuka na profunda Só soco no nua Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuka na profunda Só soco no nua Puxão de cabelo e tapa na bunda Olha ele aí, olha ele aí Olha ele aí Puxão de cabelo e tapa na O que é isso? Sentadinha, 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 não, pra dar uma sentadinha, sentadinha, sentadinha A mãe dela já falou, que a filha se soltou, e eu te já concluí, então dá uma sentadinha, uma sentadinha Sem paulo, não, pra dar uma sentadinha Saveiro, dama de vermelho Vox, Matheus Vieira Esse não precisa de camisa 10, sou técnico do time Respeita hein, alô cocota A putaria tá presente, e o nome dela é DJ C Tá ligado Esse eu é barro novinho Dezoito é por barulho Tão velho que é só festinha, então dá uma sentadinha, sentadinha pro Serpinha Tão pra dar uma sentadinha, 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 não, pra dar uma sentadinha, sentadinha, sentadinha Tão pra dar uma sentadinha, sentadinha, não, pra dar uma sentadinha, sentadinha, sentadinha Tão pra dar uma sentadinha, 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 De barulho de pancadão Você é socar uma mulherada Saveiro Dama de Vermelho Vox, Matheus Vieira Eu sou o mesmo Toco o copão na mão Ela dança no barraco Ela dança no barraco Ela quita no barraco Toco o copão na mão Ela dança no barraco Ela senta no barraco Ela senta no barraco Toco o copão na mão Ela dança no barraco A mozinha do Instagram Que é bruxaria anormal Senta que tá legal Senta que tá legal Tá de ser sentido mal Senta que tá legal Mas eu senta que tá legal Tá de ser sentido mal Tá de ser sentido mal Tá de ser sentido mal Eu sou o mestre dos barcos Eu sou o mestre dos barcos Toco o copão na mão Ela dança no barraco E eu senta no barraco Ela senta no barraco Ela quita no barraco Toco o copão na mão Ela dança no barraco Ela tá dança no barraco Ela senta no barraco Toco o copão na mão Eu sou o mestre dos barcos Toco o copão na mão E se eu te derrubam, tá lançando a nova moda Sabeiro Dama de Vermelho Vox, Mateus Vieira Júlia desce, desce, aaaah, cê tá gostosinho Depois vai pagar o quê, a Júlia desce Ela tá enlouquece, vai, cê tá gostosinho Depois vem pagando o quê, ela é boa Com a boca, ela é brava no poquete Ela é brava com a boca, ela é brava no poquete Ela é brava, com a boca, ela é brava no poquete Galera do Som Alto Motivo O seu canal de música no Rio Eita, Júlia bolada, boca de poquete Chupa, vamos, quer picar e enlouquece Ela é brava com a boca, ela é brava no poquete E se eu te derrubam, tá lançando a nova moda Vamos pra segunda parte, a parte do... A Júlia desce, mexe, cê tá rebolante Quebra gostosinho, depois paga o quê, a Júlia desce Mexe, aaaah, cê tá gostosinho Depois vai pagar o quê, a Júlia desce Mexe, a cara enlouquece, vai, cê tá gostosinho E pra fazer o quê, quebra? Se for vem pagando crédito Ela é boa com a boca, ela é brava no poquete Ela é brava com a boca, ela é brava no poquete Ela é brava, com a boca, ela é brava no poquete Ela é brava com a boca, ela é brava no poquete Lara, massota, beIT, R Eita, Júlia bolada Boca de boquete, chupa, bamba, que a pica enlouquece Que a pica enlouquece, vai, chupa, bamba Ela é brava, com a boca, é brava do boquete Vai caralho, porra, vai Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou ser equilibrado, eu não fiz, desenvolvi, eu vou rebentar pra você capa Então pega a visão garota Então pega a visão garota Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Saveiro Dama de Vermelho Vox, Matheus Vieira O GW, gente bota, nunca vou botar, eu 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 pra você escapar, deva a janequinha pra não vinha, desenvolveu por volta, pra você gota, não precisa escapar, não precisa escapar, não precisa escapar. Pois segue o plano, é sem limites, deixa fluir no natural, fim de semana é putaria, vem que nós te dá moral, o brabo não toque, vai te deixar vontade, vem, pode vim, pode vim pra sacanagem, vem, vem, pode vim, pode vim pra sacanagem, chama as perranhas que nós te toca bom, caralho, chama as perranhas, nós te toca caralho, vem, pode vim, pode vim, fica a vontade, nós te toca suave, te coloca suave, nós te toca suave, foca seus amigas, não te pega com voo, cara, nós te toca suave, te deixa vontade, então pega, e não pega, e não pega a visão garota, vou botar, vou botar, vou botar, pode pachucar. O DJ Skype com uma dona porra toda O DJ Skype que vai te deixar soltinha O DJ Skype que vai te deixar soltinha O DJ Skype que te deixa moladinha O DJ Skype que vai te deixar soltinha O DJ Skype com uma dona porra toda Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar O GW gente bota, nunca vou me preparar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou ser lequinha quando eu vim desenvolve Eu vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou ser lequinha quando eu vim desenvolveu Eu vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar Pois segue o plano é sem limites Deixa fluir no natural Fim de semana é putaria Vem que nós te da moral O brabo não toque Vai te deixar vontade Vem, pode vim Pode vim pra sacanagem Vem, vem, pode vim Chama as piranha que nós te toca Caralho Chama as piranha que nós te toca Caralho Vem, pode vim Pode vim, fica a vontade Te toca suave, te coloca suave Te toca suave Te toca suave Foca suas amigas, não te pega com fome Agora nós te toca suave Te deixa vontade Eu tô perto da visão garota Vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Então pega-me essa garota Vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Então pega-me essa garota O DJ Skype com uma dona porra toda O DJ Skype que vai te deixar soltinha O DJ Skype que vai te deixar soltinha O DJ Skype que vai te deixar soltinha Vombora Vombora Ela ativou o modo solteira E se revelou de vez Mulher de verdade não sente falta de Essa pepa do passado Saveiro Dama de Vermelho Vox, Matheus Vieira Mulher de verdade, não sei ter vontade Mulher de verdade, não sei ter vontade É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Mulher de verdade, não sei ter vontade Ela ativo o modo solteira e se revelou de vez Mulher de verdade, não sei ter vontade 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 Essa pepa do passado se arrepende do que fez Ela ativa o modo solteiro e já se revelou de vez Mulher de verdade não sente falta de ex Mulher de verdade não sente falta de ex Mulher de verdade não sente falta de ex É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Toca, toca tudo em mim Mulher de verdade não sente falta de ex Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube Envolveu com os caras errados, é certo que vai ter perigo Vem xixi de imaginar mais desejada dos amigos Queda pra bandido, queda pra bandido Vem joga xeré que deixa tudo no sigilo Queda pra bandido, queda pra bandido Vem joga xeré que deixa tudo no sigilo Vem joga xeré que deixa tudo no sigilo Queda pra bandido, queda pra bandido Vem joga xeré que deixa tudo no sigilo Se envolveu com os caras errados, é certo que vai ter perigo Feitice de imaginar mais desejada dos amigos Queda pra bandido, queda pra bandido Vem joga xeré que deixa tudo no sigilo Queda pra bandido, queda pra bandido Vem joga xeré que deixa tudo no sigilo Queda pra bandido, queda pra bandido Vem joga xeré que deixa tudo no sigilo Se envolveu com os caras errados, é certo que vai ter perigo Feitice de imaginar mais desejada dos amigos Queda pra bandido, queda pra bandido Vem joga xeré que deixa tudo no sigilo Queda pra bandido, queda pra bandido Hoje eu tô na pista, pronto pro caô A tropa do serrão Que convocou Ela parou de roupa pop Porque geral ouviu Parou no bar rajada Saveiro dama de vermelho Vox Matheus Vieira É 30 na rajada de muito É 30 na rajada, de glória É 30 na rajada, de mi yağ Barulho da rajada aqui do meu pentão saiu Se ela parou de rococop, o que gera ouro? Barulho da rajada aqui do meu pentão saiu Barulho da rajada aqui do meu pentão saiu Um palmeano do beco, um palmeano da ponte Eu to de AR que vou te acertar de longe Eu to de G3 que vou te acertar de longe Um palmeano do beco, um palmeano da ponte Eu to de AR que vou te acertar de longe Alô, é a tropa, puxa a tropa Jay Sam Parte pro serrão, tu tá com o olho vermelho na venha Tá chapadona, vai pra igrejinha, quer fuder na onda Parte pro serrão, quer fuder na onda Tá indo pro coqueiro, quer fuder na onda Tu tá com o olho vermelho na venha, tá chapadona Tá indo pro coqueiro, quer fuder na onda Se ela parou de rococop, o que gera ouviu? Um barulho da rajada aqui do meu pentão saiu Um barulho da rajada aqui do meu pentão saiu Um barulho da rajada aqui do meu pentão saiu É, tá na rajada de blocada É, tá na rajada de blocada Alô, poderia falar com a tropa do coqueiro Poderia falar com a igrejinha Poderia falar com a tropa do CJ Alô, alô A pedido da firma, sarra forte Na glocada apertada com o pentão de rococop Na glocada apertada com o pentão de rococop Cheio de malote, cheio de malote Pegó que camuflada pulha de rococop Pegó que camuflada duro de rococop Pegó que camuflada duro de rococop Eu vou para estação duro de rococop Sabero dama de vermelho Puxa a tropa, Jay Summer Passinho de bandido Todas piranhas gostam É só eu É só eu Nem vou tirar teu fuzil Pra poder foder contigo Nem vou tirar teu fuzil Pra poder foder contigo Tô ligado, gata Tu só gosta com bandido Eu tô ligado, gata Tu só gosta com bandido Nem vou tirar teu fuzil Pra poder foder contigo Nem vou tirar teu fuzil Pra poder foder contigo Tô ligado, gata Tu só gosta com bandido Tô ligado, gata Tu só gosta com bandido A pedido da firma Eu sou pra poder foder contigo Tô ligado, gata Eu tô ligado, gata Tu só gosta com bandido Tô ligado, gata Eu tô ligado, gata Tu só gosta com bandido Saveiro Dama de Vermelho Rooks Matheus Vieira Eu tô de copão na mão Hoje ninguém me segura Eu vou passar sarrando Na bonda das tchutchucas Eu tô de copão na mão Hoje ninguém me segura Tô de copão na mão, hoje ninguém me segura Eu vou passar, zarrando, na bunda das chuchuca 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 E aí DJ Alex, vai solta na potaria Joga bunda nos menores, que tá de copão na mão Joga bunda nos menores, que tá de copão na mão Tô de copão na mão, hoje ninguém me segura Tô de copão na mão, hoje ninguém me segura Eu vou passar, zarrando, na bunda das chuchuca 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 Eu tô de copão na mão, hoje ninguém me segura O seu canal de música no YouTube Hoje ninguém me segura Eu vou passar, zarrando, na bunda das chuchuca O seu canal de música no YouTube Eu vou passar, zarrando, na bunda das chuchuca Eu vou passar, zarrando, na bunda das chuchuca E aí DJ Alex, vai solta na potaria Saveiro, Dama de Vermelho Vox, Matheus Vieira 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 Um, um, um Hoje o ZW vai acabar contigo Toma vagabunda pirocada de bandido 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 Oh de sacanagem eu vou portanto Oh de sacanagem eu vou portanto Saveiro dama de vermelho Vox, Mateus Vieira O que é isso? 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 O? O que é isso? O? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?